Centro de Referência em Saúde Indígena será montado em terra Yanomami, local terá capacidade de tratar casos graves de desnutrição e malária. O governo federal planeja inaugurar, até o fim de abril, um Centro de Referência em Saúde Indígena no território Yanomami, em Roraima, com capacidade para tratar casos mais graves de desnutrição e malária. Atualmente, esses pacientes são removidos de avião para a capital Boa Vista. A unidade está sendo instalada no polo base de Surucucu, no extremo oeste da reserva, próximo à fronteira com a Venezuela. O local é um dos principais pontos de acesso ao território, mas de onde só se chega por via aérea. A pista de pouso e decolagens é a única asfaltada na região e tem capacidade de receber aeronaves de maior porte, como aviões de carga. A expectativa é que a unidade possa se tornar um serviço permanente, mesmo após o fim da emergência, em saúde pública de importância nacional.